Música Se se teleconcorda, a salário mínimo, mas precisa ter a implicação do crescimento da economia e a rei laran. Presidente, Câmara Comércio e Industria Timor-Leste, a Teten, a salário mínimo é a presidência do crescimento da economia e a rei laran. George Serano, a declaração, relacionada com a presidência deputados da Sira e o Parlamento Nacional com a salário mínimo de trabalhadores do Sira, 1 dolar ou 1,5 dolar. A salário mínimo agora, o montante, 1,5 dolar, é o suficiente. No, não é, 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 não é. a declaração de ter respeito a ser reposição e escolhia-se sancar não é suga também a declaração sira-se né nê tá carreira uma pobre mata serra que siroma laramos em pregada ruma serviciar frutos em 50 anos falo até de deputado o deputado de rua halo propaganda polícia na dundia lá do que a tenei emma ita tenei vida timor né ita hará ita o dia em tata sa salário a economia é a propaganda política, a economia é a propaganda política, a economia é a economia, a impacto econômico é a base, levantamento de ralo e estúdio, a vida agora é timorna, a vida na carne, merece o salário mínimo de dinheiro. Agora, 115, 150, você e o trabalhador, a Câmara do Comércio concorda com a CFOPE, e agora o Conselho Ministro, e agora, pendente dela, também se rende o estúdio do mercado. Mas, 250 agora, você carrega a economia do Timor-Leste, ainda que 250, 500, não é problema. Agora a economia é a economia, porque não é impacto bom. Se você quer dizer que o salário mínimo tem que gerar a situação da economia, então não é o impacto negativo da economia. Também assim que o salário mínimo sai, mas agora como se sai. Também o governo tem que gerar o impacto, o turnê não é o controle. Para depois, o regime de dinheiro manipula, aproveita a situação. Assim, o salário mínimo sai, é muito bom. Então, o salário mínimo sai, o salário mínimo sai até para a tua igreja, aumenta o poder de compra. Mas, no fim, o salário mínimo sai até, 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 mas o salário mínimo sai até. Então, o salário caro não sai. O que é isso? Então, a gente precisa estudar. Não é o que é isso? A Câmara de Comércio e Indústria é proativa. Acompanha a situação, Comunica com os empresários Jardim, o slopo STL, o always secretário de Estado de formação profissional e emprego, a marcar a situação será. Mas, com paciência, o 37%, a grande impacto negativo na rua. Tem um cuidado. Também ainda não é, e depois o mercado se ensinar, o roto. Então, a gente certa. E ainda não se é problema de emprego, mas se você não tem nada, mas se você não tem nada, mas se você não tem nada, mas o impacto não tem nada, mas tem algo que você tem. A salário mínimo é o que você tem economia, você tem GDP. Antes, o governo está em setor privado do sindicato trabalhador, concordando com salário mínimo para trabalhador, ou montante dolar ou 50, ou seja, o governo está aprovado em relação ao Conselho Ministro. Também se precisa ao estudo o valor do salário mínimo. Mateus Romário, J.M. dos Santos, J.M.N.